Só você A cor me fez voltar a ver A luz, estrela no deserto A me guiar Farol no mar E a incerteza Um dia um adeus E eu vim embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Andei perdida O que é que eu faço Pra você me perdoar Ah, que bom Seria se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir-me Como a primeira vez Te dar O carinho que você merece ter E eu sei Te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Como eu Como eu Como eu Pra você me perdoar Doar Ah, que bom Seria se eu Seria se eu pudesse Como eu Como eu Como eu Te amou Te amou Te amou Te amou Te amou E aí Ah, que bom Te amou Obrigado.